Anda, Serana, não temos muito tempo. Mãe, por que você me trouxe aqui? Você leu uma profecia? Sim, eu li essa coisa várias vezes. A maior fraqueza dos vampiros é o sol. E a única maneira de vencer o poder do sol serve por meio do sacrifício de um vampiro. De sangue real. Somente eu, você e seu pai temos isso. É algo muito cruel pro rei trocar sua filha. Me trocar? Por poder? Mas o Lorde seria capaz? Não, não! O meu pai nunca faria... Nunca... Nunca? Olha o que ele fez com você. Te entregou por um lar de pau, uma entidade mais perversa. A troca de quem? De imortalidade. Mesmo com a imortalidade, o Lorde quer mais. A missão dele precisa tanto a esse ponto. E eu vou ter que me esconder como um rato? E por quanto tempo? Você precisa fazer o que for necessário. Mas eu quero conhecer melhor o mundo. Quero ter a minha vida. Uma coisa que vocês tiraram de mim. Você vai... entrar... nesse... nesse tubo! Me tira daqui. Por favor. Alguém... me ajuda. Onde eu... Quem é você? Meu pai te enviou aqui? Não. Isso... Isso não importa agora. Preciso encontrar minha mãe para descobrir o que está acontecendo o que eu tenho que fazer. E depois... finalmente... eu serei livre. Aplausos! Muito obrigado, Sari.